Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarir e no vídeo de hoje eu farei mais uma aventura e dessa vez jogamos Life The Game A vida, vamo lá, play Nascer, puxe, empurra, ai meu Deus, ai meu Deus, nasce, nasci, mais, fale, aperte Tô cantando, tô falando, eu sou um cantor, que delícia, meu Deus, vai É uma criança falando a verdade, e por que criança? 5 anos, 12 mais 5, 17, raiz de quadrado de 19, 3, 5 mais 4, 20 Foi, ah garoto, eu sou um gênio, puberdade, pop espinha, não aperta espinha cara, você vai deixar marcas pela vida, não faça isso, não faça que nem eu fiz Não, 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 não faça isso, não faça isso, não, 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 não faça isso, ok, tô fazendo, no olho espinha, não é sacanagem, caraca, que loucura esse jogo Vai, 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 ah, tô com o aparelho de dente, maravilha Namore O que que eu faço, seu coração? Gostei Isso, não, não gostei Também não, não gostei Ok Não, não gostei Por que não, Zodberg, ai meu Deus, tenho que namorar ele De novo Amei Não curti Like Ai meu Deus, a velha ficou feliz De novo, não Gostei, não gostei Não gostei da velha Gostei dessa E gostei dele também Ó, dessa também gostei Uh, combinei, felicidade Sports Ai meu Deus, é o jogo do copinho do americano Joga Ai meu Deus Ah, passou a cavarares ao mesmo tempo Maravilha Vamos lá, vai Vai, uma vai entrar Opa, entrou Maravilha, entrou, entrou Eu sou muito bom nisso O que é isso, cara? Faz o café da manhã Ai meu Deus, cadê o açúcar? Leite? Não, açúcar? Café Ah, garoto Case Seguinte, tempo de casamento Ok, isso Isso Ah, uma cuequinha Ah, não posso ter cuequinha Ok Sapatos, sapatos Casei Tenha filhos Nossa vida passa muito rápida, não é mesmo, galera? Parece que foi outro que eu nasci Almoço atrás, eu nasci Três gêmeos Quadrigêmeos Meu Deus, eu sou urambônia Crise de minha idade Carro Tem que comprar muita coisa, é isso? Café Ah, malhar Ah, sunga, por que não? Ah, viajar No caminho de casa, você realizou que você esqueceu de comprar alguma coisa, tudo Então, você se trancou no seu quarto para sempre E desejou o que você poderia ser Uau Crise da minha idade De novo Carro Vamos lá, cara O que eu nunca poderia ter Carro Peso Força E viagem É isso que eu nunca poderia ter Ah, que delícia Já vou ser avô Drag and drop Ok Ah, tem que manter longe dos perigos Não Vem pra cá, desgraçada Medidinha, querida Vamos lá Eu não posso deixar essa aqui tocar Essa aqui Não, vem pra cá Vamos trocar, vamos trocar Isso Mantém, isso Mantém Mantém Ai, vem Vem Isso Mantém, mantém Tô conseguindo, tô conseguindo manter todo mundo na linha Isso Eu sou um bom avô Bom avô Yes Fique saudável Ai, meu Deus do céu Pega a pílula verde Opa Não pode botar a pílula roxa no verde E a azul Pra deixar bem duro Foi? E agora? Ah, tô botando tudo Vai, cara Vai, velho Vai, velho Se mantenha saudável Vamos Vamos Isso Verde agora no verde Verde no verde Eu sou um velho organizado Vamos azul, azul Azul, 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 azul Roxa, roxa Ah Verde, verde Ah, não Quem precisa de pílulas de qualquer jeito É o que você disse um dia atrás Quando você se drogou E ficou em coma Que você nunca se recuperou Meu Deus Vamos lá Verde Foco verde Mais uma verde Opa, cacete Vamos Verde Isso, cara Eu sou um cara muito ganhando Ai, meu Deus do céu Bati na pílula Ai, caraca É difícil controlar isso Vamos, vamos Roxo, roxo, roxo Roxo Mais um roxo Vamos Mas, olha Não cai não Não cai não Não cai não Não cai não Ah, não É agora, cara Ai Ah, não Eu desorganizei tudo Droga Azul Azul Ai, cacete Eu bagunciei a porra toda Eu sou um velho desorganizado Babão Velho babão Faltou mais uma Ah, velho Não, vive Vá Verde Roxo Roxo Ah, devagar, devagar Pra não derrubar, velho Você não tem coordenação motora, velho Perdeu, esqueceu, cara Que você já fez vários headshots no Counter Strike, teu velho Velho babão Ai, 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 ai Isso Agora o verde Devagar, devagar, velho Devagar, meu Deus Devagar, meu Deus O último agora, finalmente O roxo Yes Ah, velho Morreu Era isso, né Amado por todos Obrigado, gente Deixa o seu like E se inscreva no canal Para acompanhar nossos vídeos e séries Forte abraço Forte abraço Tchau 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 Tchau